de cólera local, ou seja, onde o paciente não contraiu a doença em um país de fora que tenha transmissão. A gente fica agora na dúvida de como é que essa doença é adquirida, já que faz tanto tempo que a gente não ouve falar dela, né? E é o que a gente vai saber agora com o Patriota Júnior. Bom dia, Patriota! Como é que as pessoas podem ser acometidas pela cólera? Bom dia, Laís! Muito bom dia para quem está acompanhando o Jornal da Cidade, Pois é, Laís! Quase duas décadas depois, o país voltou a registrar um caso de contaminação local, um homem de 60 anos lá no estado da Bahia. A gente lembra que a cólera, em sua forma mais grave, pode levar até a morte, né? Vamos conversar sobre esse assunto agora com o doutor Adalberto de Lima, que é infectologista. Doutor, bom dia! Bem-vindo mais uma vez à Raticidade! O que é que causa a cólera? Bom dia, Patriota! Bom dia, Laís! Bom dia aos ouvintes da Raticidade! Veja, o que causa a cólera é uma contaminação da água que a gente ingere, provocada por uma bactériazinha, um vibrião, que ele causa uma diarreia muito grande, se essa água não for devidamente tratada, não for fervida, não for cuidada dessa água para poder ser utilizada. Quais são os principais sintomas da doença, doutor? O principal sintoma da cólera é uma diarreia aguda e grave, acompanhada por vômitos. Só que não é uma diarreiazinha comum, não é essa que a gente está acostumado a ver. É uma diarreia onde a pessoa perde litros e litros de água num período muito curto, o que causa uma desidratação grave, a pessoa tem muitas câimbras, tem muitas dores na barriga, principalmente dores musculares, batata de perna, coxa, região parede abdominal. Isso leva ao vômito e à diarreia, à desidratação, à queda da pressão arterial e pode levar à morte, em muitos casos, se não for tratado rapidamente. Como é direcionado esse tratamento para quem tem cólera? Bom, no início a gente recomenda, para quem tem qualquer suspeita de diarreia e unício de quadro de vômito, a hidratação com soro reidratante oral, soro caseiro, a pessoa começa a se hidratar. Notou que não está conseguindo, que ele está ingerindo, ele está vomitando, aí é preciso fazer infusão de soro na veia e tem que ser uma quantidade muito grande. É necessário sim a hospitalização para poder fazer o tratamento adequado com o soro e com os antibióticos que precisa para o caso. Ô doutor, o que é que pode explicar um caso de contaminação local no Brasil após 18 anos? Patriota, essa bactéria, esse vibrião, ele já existe no Brasil há muitos anos, tá? Então, ele fica na água, uma água quando não é tratada, não é cuidada, essa água, esse vibrião vai se criar ali. Com o período de chuva que a gente está tendo agora, uma chuva muito diferente do que a gente tinha antigamente, alguns locais, represas, barragens foram rompidas e essa água se espalhou por alguns rios e achos, então isso facilitou com a movimentação desse vibrião. Uma pessoa que não teve cuidado fez uso dessa água sem o devido fervura ou clorar, colocar cloro na água e aí sim ele se contaminou. Então, período chuvoso, essa movimentação de águas, isso facilita o surgimento dessa doença. Esse caso isolado na Bahia, ele é motivo para preocupação agora ou não? É preocupante porque a cólera é uma doença que mata muito. Então, se nós temos uma doença que ela é perfeitamente evitável, que a cólera com tratamento, a cloração da água é perfeitamente evitável, então nós no Brasil não podemos admitir que uma pessoa venha a morrer de uma doença tão simples, tão fácil o tratamento e um cuidado que pode ser tido em casa mesmo. Então, a preocupação do governo é essa, que nós não queremos que ninguém venha a falecer por uma coisa que é evitável. Então, é fácil de tratar, é fácil de evitar, só tem que ter o cuidado devido na hora certa. Existe hoje uma vacina disponível no SUS para cólera? No SUS não, ela existe, a vacina existe. Aqui no Brasil não se faz essa vacina exatamente porque nós tínhamos 18 anos que não se tinha nenhum caso de cólera, então não tinha para que estar vacinando população por uma doença de uma incidência tão baixa. Mas essa vacina existe, países da África, normalmente eles recomendam fazer essa vacinação. A Organização Mundial de Saúde oferece gratuitamente essa vacina. Quais são as principais formas de prevenção da cólera? Prevenção da cólera é você usar uma água que você conheça, uma água que você trate. Então, nada de recolher água de chuva, pegar água de um barreiro, pegar água de um local que você não conheça. Vai utilizar água para beber ou para tomar banho, porque no banho também você se contamina. Você precisa ferver essa água ou então usar o hipoclorito de sódio, o que a gente chama de clorar a água, pelo menos duas horas antes de usar. Sentiu qualquer sintoma, né? Importante já procurar uma unidade de saúde? Sim, uma diarreia que ela começa no início muito intenso. Uma pessoa que evacua mais do que três vezes numa hora, é preciso com urgência procurar um pronto atendimento. Enquanto ele tem capacidade de água, enquanto ele consegue andar, ser levado pela família até procurar um socorro mais próximo. Muito bem. Obrigado pelas informações, doutor Adalberto de Lima, infectologista, conversando com a gente aqui, Laís, sobre a cólera. Dezoito anos depois, um caso de contaminação local aqui no Brasil, são algumas medidas que o doutor trouxe aqui para prevenir a doença que pode levar à morte, uma doença séria. Pois é, patriota, e uma doença fácil, entre aspas, de se evitar, como o doutor Adalberto trouxe, fazendo a cloração da água. A gente muda de assunto agora, gente, porque a Igreja Batista Remaná, em Caruaru, realiza no próximo dia.